Mais uma dica de costura pra você resolver aí, dessa vez você vai regular pouca coisa aí, tá bom? É quando os pontinhos em cima fica parecendo os nozinhos de baixo, tipo aqui que você tá vendo, ó. E às vezes fica até franzindo o seu material. A parte de baixo fica bonito, eu tô com cores diferentes de linha. Pra você identificar aqui, ó, observe que na parte de baixo não tá marcando nada da linha verde, que a linha verde tá, é a parte de cima, e a parte da linha verde tá cheia dos nozinhos, que é da laranja, que tá saindo de baixo pra cima. É uma regulagem muito fácil. Respondendo aí nossa amiga Silvia Bueno, ela falou, excelente vídeo, me ajudou totalmente. Foi o vídeo anterior que ela assistiu aí. E ela falou, minha máquina doméstica, o ponto de cima, fica formando bolinhas com a cor da linha de baixo. Você tem um vídeo no canal ensinando a resolver esse problema? Eu não tenho o vídeo e eu tô aproveitando a oportunidade aqui pra responder ela e mostrar pra todos vocês que me assistem como é que faça isso aí. É muito simples, tá resolvendo. Só vou pedir um favorzinho pra você que não vai lhe custar nada. Tem muita gente denunciando o meu canal aqui, que é pessoas que tá denunciando, ou é gente que não gosta de mim. Ou pode ser os mecânicos que fica com raiva que eu ensino esses truques tudo pra vocês aí. Eu peço você que me assiste aí, que por favor, curte o vídeo, comenta, você ajuda muito. Só preciso falar, você me ajudou bastante e curtir, onde tem um legalzinho. Mas é só você curtir, que aí o YouTube vai identificar que eu sou uma pessoa de boa índole e que eu não tô trazendo nenhum malefício a ninguém, sim, benefício. Mas infelizmente os mecânicos também deixam de ganhar, né? Porque eu ensino muito. E aí eles ficam com raiva e tá me denunciando. E eu tô recebendo várias denúncias e o vídeo tá ficando ruim. Então, combinado assim, gente, eu vou dar essa dica pra vocês, pra você também que tá aí me seguindo. Para você resolver esse problema, é duas regulagens. Uma, você vai fazer na caixa da bobina e a outra é no tensor da máquina em cima. Geralmente, quando isso acontece, eu vou explicar bem rápido aqui pra você entender. Quando tá acontecendo as bolinhas em cima, é porque ou o tensor da máquina tá apertado demais, independente da máquina que seja. Qualquer máquina de costura, a função é a mesma. Pode ser qualquer uma delas. Você vai olhar onde é o tensor da linha, se ela tiver com as bolinhas pra cima, porque o tensor da linha tá puxando a linha de baixo pra cima, ele tá muito apertado. Ou ele está no ponto normal, na medida normal, e o de baixo, que é a caixinha da bobina, encheu de sujeira e às vezes fica afogado e a linha tá solta. Ou seja, se os nozinhos tá em cima, é porque a linha de cima tá mais resistente, tá puxando a de baixo, ela está travada demais, puxando a de baixo pra cima. E quando embola embaixo, é porque tá com algum problema aqui na linha, daqui de baixo tá trancando demais e o tensor em cima da máquina está afogado e a linha de cima vai pra baixo, embola, faz aquela bagaceira. E tem bastante vídeo no canal ensinando essa outra parte de ele embolando. Mas o vídeo de hoje é ensinando essas bolinhas aqui, resolver esses problemas. As linhas estão diferentes, mas dá pra você ver que a diferença é grande na parte de baixo. Tá vendo que não tá dando pra mostrar praticamente que tá com as bolinhas de linha. E em cima é notório que dá pra você ver. Então, primeiro passo que a gente vai fazer, a regulagem da caixa da bobina. Bora olhar se a caixa da bobina está com problema. Pra você saber se ela tá ruim, você tira a caixa da bobina da sua máquina. Vou tentar tirar aqui pra mim e mostrar pra você fazer um teste. Você pode fazer em todas as bobinas, caixas de bobina, certo? Você fazendo em todas as caixas de bobina. É esse jeitinho aí que eu vou mostrar pra você. Eu tô com a posição ruim aqui pra tirar a caixa. Mas vou tentar aqui mostrar pra você, ó. Olha como é fácil você resolver esse problema. Deixa eu tirar ela aqui. Deixa eu ver se a serrilha tá embaixo. Joga a serrilha pra lá e agora eu tiro ela, ó. Tem esses macetezinhos, ó. Você vai fazer esse teste, ó. Você vai pegar a sua caixa da bobina com a passagem toda certinha já dentro da lâmina aqui dentro, ó. E você vai botar ela na palma da sua mão, inclinada pra não sair a bobina da caixa. Inclinadinha assim. E você vai pegar a linha e puxar. Deixa eu fechar mais o foco. Pra você entender aqui, ó. Você vem aqui e você vai puxar. Se a caixa da bobina ficar no lugar e a bobina ficar rodando, está muito folgado, ó. O tanto que eu já puxei. Ela nem sai do lugar. Aí você vem e faz a regulagem neste parafusinho aqui que é no final da lâmina. Onde tá a linha, tá vendo? O finalzinho da linha aqui onde é que ela tá. Você vai apertar só esse parafusinho aqui, ó. Eu já tenho uma chavinha pequena. Eu vou apertar e vou achar o ponto exato pra ela ficar na minha mão. Aí com ela aqui no lugar, você vai fazer esse teste de novo, ó. Você vai colocar na sua mão e ela não saiu ainda, tá vendo? Tá dando essa trancada, mas não saiu ainda. Você vem e aperta mais um pouquinho, bem de leve. Dá mais um aperto. Ela precisa ficar na sua mão assim, ó, pendurada. Quando você balançar, ela desceu aos pouquinhos aqui, ó. Se ela não descer aqui é porque ela tá muito travada. Então, você vai dar uma pequena folga ou limpar. Ou tira tudo aqui pra limpar. Deixa eu ajeitar aqui, que agora ela já tá no ponto, ó. Agora sim, ela tá descendo, tá vendo? Ela saiu aqui, mas ela tá descendo. Significa que tá no ponto. Você vai fazer esse teste, certo? Deixa eu botar ela aqui de volta. Você vai fazer esse teste. E também, se não resolver aqui, você vai fazer o que eu te falei. Folgar mais a parte do seu tensor. Deixa eu botar essa danada aqui, que é... Essa daqui é meia brava de eu trabalhar. Pronto. Tá aqui no lugar. Observa que ela tá bem travadinha aqui. E vamos trabalhar agora na parte da regulagem do ponto em cima. Se aqui não resolver 100%, a gente vai trabalhar na parte do tensor de cima. Eu creio que você já entendeu aí. Você que tá me assistindo, eu creio que você já entendeu. Aqui, eu coloquei na tensão máxima. Foi proposital aqui. Pra mostrar pra você que acontece isso aí e às vezes você não sabe. E outra coisa. Esqueça de que a máquina tem que tá na pressão X no tensor aí. Pra costurar tipo de material, ela tem que tá nesse X aqui. O X eu falo um exemplo. A máquina tem que tá no ponto 3 da pressão do tensor. A máquina tem que tá no ponto 4, tem que tá no ponto 5. Não é padrão isso aí. Não é uma regra, não. Toda máquina, ela vai se desgastar. A parte da caixa da bobina vai se desgastar o tensor. Vai entrar sujeira, vai folgar. Então, você tem que aprender isso que eu tô te ensinando. Que ela, quando acontecer isso aí, embolar ali embaixo, você aperta o tensor de cima. E se o nozinho for pra cima, você aperta a caixa da bobina e folga mais o tensor da máquina. Entendeu? E aqui, agora, vamos fazer o teste. Eu apertei e vou costurar de novo aqui. Deixa eu tirar um pouquinho desse excesso de linha. E vou costurar logo aqui em sequência pra gente ver se já melhorou, se já vai começar a sumir mais a parte do nozinho aqui. Vou iniciar a costura e vamos ver se já melhorou nele aqui, né? Não mexi no tensor em cima ainda, certo? O tensor aqui tá dando 8,5 pra 9 nessa máquina. Deu uma melhorada, mas não foi tão significativa em comparação às demais. Aqui, você dá pra ver que aqui tá bem caroçudinho lá. Tá vendo como tá? E aqui já tá bem mais baixo um pouco. Ou seja, a parte de baixo tá ok, mas você precisa folgar o tensor da máquina. Vou fazer essa regulagem aqui. Ele tá entre o 9 e o 10. Isso aqui foi eu que fiz. Era quebrado. Aqui é uma cabeça de uma tampa de um batom. Aí, pra mim desregular aqui, eu tenho que ir devagarinho, ó, rodando. Eu vou botar ele mais ou menos no 3, certo? Que se embolar embaixo, você vem apertando de volta. Você bota ele no mínimo aqui possível. Que se a linha passar demais pra baixo, a gente vai apertando até achar o ponto. Aqui, agora, ocorre o risco de costurar e embolar embaixo, certo? Porque a gente fogou demais. Quando foga demais aqui, a caixa da bobina puxa a linha pra baixo. Eu creio que vocês estão entendendo o processo. Ou, caso contrário, aqui já está 100%. Vamos ver o resultado aqui, né? Pra mim, já está ótimo. Pra mim, ficou ótimo aqui, ó. É que a cor da linha, ela é bem... Como é que eu posso dizer? Bem neon, a linha de baixo. Mas você pode observar aqui, ó, na ponta do meu dedo, que já praticamente sumiu, ó. Aqui na ponta do dedo, ó. Dá pra ver algumas partes da linha de baixo. Porque a agulha, quando entra aqui, de cima pra baixo, ele deixa um buraquinho maior. E de baixo pra cima, já não deixa. E observe que já apareceu as linhas verde embaixo, ó. O que não estava acontecendo antes. Deixa eu ver se a câmera mostra aqui, gente. Pra vocês entenderem o que eu estou falando. Tá vendo? O que estava com os nós em cima. E olha, a parte de baixo já começou a aparecer os nozinhos, ó. Só que o furo embaixo é menor. O de cima fica mais uma brecha, né? É a batida. Então, nesse caso aqui, a regulagem já está quase boa. Eu vou dar só mais uma folgada. Ver se ela pega aqui o ponto melhor. Deixa eu posicionar aqui. Dá mais uma folgada. Porque esse ponto aqui, eu não tenho um ponto exato, não. E vamos ver se ela vai ficar 100% aí. Vai desaparecer mais a parte da linha laranja. Deixa eu rodar aqui na mão. Pra gente tentar fazer uma coisa melhorzinho aqui. Que ela está zoando muito. E a ponta da agulha parece que não está boa, não. Está rasgando a minha malha aqui. O meu material. Pronto. Vamos ver agora a diferença. E agora sim, gente. Ó. O pontinho de baixo desapareceu, conforme eu falei pra vocês. Mas corre o risco de embaixo aparecer demais. Então, tem esse detalhe. Ó, pra aqui, ó. Apareceu um aqui e outro aqui. Olha aqui pra você ver. Deixa eu mudar aqui a posição da câmera e abrir mais um foco aqui pra você ver, ó. Olha a diferença do que ele estava. E olha a diferença como ficou. Tá vendo? Olha aqui no início como ficou 100% sem mostrar nada. Mas embaixo pode correr o risco do laranja aparecer muito. Então, você tem que ter certo cuidado. Vamos ver. Aqui, ó. Já ficou um pouquinho. Já apareceu o verde demais aqui do laranja, ó. Mas isso aqui foi que puxou um pouquinho do tecido aqui. Tá vendo? Quando eu falei agulha, bateu que a ponta da agulha. Eu acho que está cega aqui. Não está legal. Ela puxou aqui e deu esse tranco. Mas pra mim aqui e pra você, o que é que você achou? Tá vendo o nozinho? Ela precisa dar só um pequeno ajuste pra ficar 100%. Mas se for um acabamento só na parte externa, a comparação está aí pra você ver o antes, como é que estavam os nozinhos todos em cima e o depois, como foi que ficou. Espero ter lhe ajudado. Se você tiver dúvida, deixe no comentário aí. Quem sabe eu posso estar respondendo você com o vídeo igual respondi a nossa amiga aí. E não esqueça de curtir, porque o pessoal, como eu falei, está jogando muito coisa fora aí do meu nome aí. O canal não está... O YouTube não está satisfeito. Eu peço a vocês que curtem, ajudem, compartilhem, pra me ajudar aí, pra evitar... Pra mim estar evitando aí esses problemas aí, até perder a conta se for o caso de tantas denúncias que eles estão fazendo. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção aí. Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau!